Eu já não jogu isto há muito tempo e não sei o que é que posso fazer aqui Olha este gajo... Isto é o gajo ou uma gaja? Ah, este é o senpai, fuck! AAAAAH Olá, tudo bem Zé? Posso tirar uma foto ao Zezinho? Anda cá, Zezinho, anda cá Seu filho de uma... Total, eu entrei no espaço continuo! Alguém me ajude! Fuck Porquê que está um contentor? Porquê que está um contentor a flutuar? E estão ali duas pessoas a olhar para o nada, the fuck? Oh, senpai, vás a daqui TÁ CALADO, ZÉ! Vamos passar para as cenas então, que interessantes Eu estava a jogar isto sem querer e carreguei no O E ela fica com uma torrada na boca E dá para alterar! Nós cagamos outra vez Eu sou uma diabinha! Estou mesmo, porque vou vos matar a todos, espera aí AAAAAH Como é que se ataca? 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 Ai, é assim... AAAAAH AAAAAH What the fuck?